Aqui na Fazenda Jamaica, de 800 hectares, para o cultivo de grãos, localizada próxima ao município de Cambé, no norte paranaense, sempre foi assim. Com a participação dos proprietários, os irmãos Gomes, o Renato e o Juliano, acompanhando de perto o cultivo das lavouras, tentando tirar o máximo de produtividade de cada etapa do manejo. E para essa nova safra do ciclo 2019 e 2020, eles estão mais bem preparados, porque agora a Fazenda Jamaica conta com uma nova plantadeira no seu portfólio, essa coptrio suprema da Tatu Marquesã, com 15 linhas de plantio para o espaçamento de 50 centímetros. Equipada com o sistema Prestigion Planting para a deposição das sementes no solo e caixa central de abastecimento, com capacidade para um bag de sementes. Mais recente lançamento da Tatu Marquesã para o mercado de máquinas agrícolas, a plantadeira coptrio suprema tem como principal característica seu controle de ondulação permanente, garantindo o acompanhamento das variações de topografia do solo, resultando numa deposição de adubo e sementes sempre na profundidade correta. Tecnologia que faz a diferença do plantio, porque lá na frente, na colheita, essa escolha pode se transformar em mais sacas por hectare. A tia otimiza muito. Uma máquina dessa aqui, nós estávamos fazendo a conta nessas áreas nossas aqui, ela está fazendo 15 alquês por dia. A gente tem a necessidade de uma máquina que articule para acompanhar as ondulações do terreno, esse chassi articulado se atende muito bem na região. Toda a parte estrutural de decote, a gente reforçou isso para trabalhar no solo compactado nosso aqui, pedra, né? E a gente eliminou praticamente todos os pontos de graxa dessa máquina. A gente sempre ouvindo o produtor, vendo qual é a necessidade que ele tem, ele parar a máquina para engraxar, gastar uma hora e meia, duas horas de tempo útil do trabalho da máquina. Então, hoje ele não para. Terceira geração de uma família de agricultores que estão sempre em busca de maiores ganhos de produtividade, aplicando nas operações de campo o que há de melhor em maquinário agrícola, a chegada desta nova plantadeira Coptrio Suprema foi surpreendente no seu desempenho tanto em plantabilidade, quanto em robustez do seu conjunto e menor custo de manutenção. A tecnologia, a praticidade que as máquinas hoje, essas mais modernas, proporcionam, compensam em utilidade, em rendimento, em produção, né? Você não perde tempo para fazer as regulagens da máquina. Assistência técnica, pós-venda e peças. É o trio que tem que estar sempre junto. À disposição. À disposição. E no final, num bom dia de trabalho com toda a equipe motivada em mais uma safra realizada com sucesso, operando com as ferramentas de agricultura de precisão e buscando em cada metro da fazenda mais produção com mais sacas por hectare, o produtor rural, junto com a Tatu Marquesã, numa parceria de longa data, tem a certeza de que fez a escolha certa. Você vê que ela copia o solo e ela deposita a semente igual, mesmo se a linha ou outra esteja diferente à altura do solo, né? Ao desnível do solo, né? Então, ela copia todas essas irregularidades e te dá um plantinho uniforme. Fiz uma visita em outra fazenda dele e já estava me falando no caminho que vai comprar mais uma de 15 linhas com a mesma tecnologia embarcada. Máquina articulada, máquina com caixa de semente central, como essa daqui, e isobus. Isso aí é um caminho sem volta para a agricultura. Música 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 Música